Nesse vídeo eu vou levar vocês para mais um rolê com os elefantes aqui na Tailândia. Meu nome é Camila e aqui eu compartilho minha vida como viajante pelo mundo. Esse é o Mozi e a gente está em Chiang Mai. Na verdade a gente está há uma hora e meia mais ou menos da cidade, né amor? E a gente veio no nosso segundo tour dos elefantes. E esse tour de hoje é diferente do outro que a gente já gravou, né? É a mesma empresa, só que aqui a gente veio mais para a selva, parece, né? E a gente vai dar um rolê, vai andar pela selva com os elefantes, acho que vai ser bem legal. Sim, a ideia do rolê é a gente andar com os elefantes nas montanhas aqui, né? Então a gente está agora esperando eles. Eu vou mostrar aqui a fachada para vocês, onde a gente está. A gente está bem no alto. A gente vai cortar melancia daqui a pouco para fazer uns snacks para eles. E é isso, eu vou mostrar aqui enquanto eles não chegam. A gente chegou aqui, a gente veio de van. Tem os cachorrinhos fofinhos aqui. Ó, Elephant Highland. E aqui é onde a gente espera os elefantes chegarem. São 15 para as 11 da manhã agora. Mas primeiro a gente vai fazer os snacks. Almoço aqui. Fazendo snack para os elefantes. Cortando a melancia em quatro. E colocando aqui. Eles estão chegando ali. A gente está esperando eles chegarem. Ai, que legal, vai ser muito legal. E ela estava contando que a gente pode tirar foto, claro, filmar e tal. Ai, que lindos. Só que a gente não pode usar flash. Tem um deles que viveu 30 anos no circo. Olha lá, eu... Ainda chorar. Ah, meu Deus do céu. Olha quem está chegando. Que rapidinho, querendo. Está com fome, não é? Nossa, que grande. Nossa, como eles são galhosos. Está procurando. Ela pega comida numa fúria. Sim. Ela é até a gordinha. Ela falou que essa aqui eles acham... Muita gente acha que ela está grávida, mas na verdade ela gosta de comer mesmo. Ela tem uma habilidade para pegar, tipo, diferente dos que a gente deu. Gente, ela pegou a minha inteira. O que você vai fazer com isso? Não? Amor, ela comeu a inteira mesmo. Olha eles jogando terra. Será que está te expulsando? Não, acho que ela está te expulsando. Olha lá. Ai, que demais. Então, eu vou te jogar terra. Eles estão se jogando terra. Que vai com pedra no campo. Agora a gente vai pegar essas sacolas com comida. Tem cinco quilos de comida. A gente vai andar com os elefantes. Estou pronta. Legal, né? Muito. Então, gente. Deixa eu agora falar com mais calma. E um deles, de tanto flash que recebeu na cara, por conta de estar no circo, começou a ficar cego. Não ficou totalmente. Coitadinha. Por isso que a gente não pode ir na nossa flecha. Alguém quer mais comida. Ela sabe que tem comida nas sacolas. Amor, e aquele mato? E ela falou para carregar assim a sacola e não aqui, porque o elefante pode te derrubar. Ele pode querer pegar comida e ele te puxa e você cai. E aqui, desse jeito, você não cai. Camila vai ser atacada. Ah, não, sai um pouquinho. Não, sai um pouquinho. Não, sai um pouquinho. Não, sai um pouquinho. Porque eles não deixam passar. Ai, que bonitinho que ele fechado. E tem os cuidadores dos elefantes. Cada elefante tem um cuidador. Eu mostrei para vocês no outro vídeo. No outro tour. E eles vêm junto, porque tem que cuidar. Cada elefante precisa de um cuidador. Que fofinho. Um pouquinho, o celular da mulher quase foi. Olha que da hora o cenário. Aí quando para trás, tem uns eleixantinhos. É o bonitinho jeito que eles pegam a alimena. Tem demais. Aceitado. Olha lá, estou tentando pegar essa boca. Olha que safada pegando. É o pedágio. Aqui, olha. Olha lá jogando. Agora eu entendi por que é uma hora e meia andando. Porque é nessa velocidade. São dois quilômetros só. São dois quilômetros apenas. Uma hora e meia a gente vai parando, alimentando. Aí o carro já foi com as nossas coisas, com a nossa mochila. A gente só está com a sacola aqui, com as bananas. E depois a gente vai almoçar. E depois continua a tarde, né? Que ela falou. É. Ai, ela soltou um punzão na cara dela. Coitada. Saiu até... Parecia um ventilador. Perfeito. Aqui. Gente, aquele ali, ele está carregando um mato. Por que ele está carregando um mato? Olha. Aqui. Soltou para comer banana. Ela vai tirando as moscas, está vendo? Opa. Mas esse aqui é um pauzinho. O que é que ele está querendo? Por aí. Oh, oh, oh. Não, não. Meu Deus. Aqui, ó. Boa. Descobri o que é. Ele pega para tirar as moscas. Nossa, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Porque ficam umas moscas nojentas aqui, ó. E eles não gostam. Olha, fica batendo. Aqui, ó. Tá. Né? É chato, né? Tá aqui. Que bonitinho. Olha, amor. Que gracinha. Aí saem as moscas, né? Ai, meu amor. Que banana. Minha banana já está acabando. Olha, a gente está chegando aqui. Que fofinho, gente. Cada um deu cinco quilos de banana. A gente fez uma amiga francesa aqui. A gente está tentando tomar água aqui. Eu não jogou água, menino. Te jogou água? Eu com meu pé. Ah, que fofinho demais, gente. Legal, né? Vale a pena. Nossa, incrível. Maravilhoso. Esse passeio é um pouco mais caro, né? É, um pouco mais caro. É bom vocês saberem. Vou deixar na descrição aqui. Foi seis mil por pessoa. Seis mil é... Doiscentos reais? É, por aí. Gente, também esses elefantes... É que é um pouco uma doação, na verdade, né? Não é pelo passeio em si. É um pouco uma doação de dinheiro, assim, para a ONG. É, eles precisam de verba, né? Porque são elefantes, né? Oitocentos prães, mil e quinhentos gastos. Então, é o jeito que eles têm para arrecadar dinheiro. Se você pode arcar, pagar, enfim, ajudar, ajuda. É. Se não puder, também tem um voluntariado de um dia, de sete dias. Tem outros passeios também, né? Se não puder, não, não. Que lindo. Que lindo. Você não vai comer muito? Quasei. Acabou. Ah, era tudo da sua cor, né? Quasei. Que lindo. Que lindo. Ah, tá gostando do carinho. Nossa, ele está inconformado com as moças. É. Tá tirando as moças ainda. Que bonito. Olha lá, ela arrancando o outro gole, aí ela se bate, aí ela come, olha. Olha na boca dela. Destruir as árvores e tudo, né? Ah, então. Ah, destruir é uma palavra muito forte. Que tal podar ela? Olha, olha. Essa aqui veio pegar lama, ó. Matar os mosquitos, coitada. E aí a gotinha? Como eu mato? Pega uma lama. É, eu tô vendo. E o outro tá ali, ó. Essa é a vida deles. Comer, tá calando. Eles costumam dormir 3 horas por dia. Ela falou que às vezes eles fecham o olho pra descansar assim. Aí já acorda que é comida. Eles comem muito, tipo, o tempo todo comendo. Olha, quebrando o bambu. Olha, isso coçando na árvore. Que gostoso! Ela abriu a torneira ali, fez lama. Olha. Que inteligente, mano. Caraca, tô chocada. Com a inteligência. Muito inteligente, né? Gente, ele derrubou a bananeira. E essa aqui quebrou a mangueira. Ela tá muito louca. 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 Olha. Ela coleta ela e coloca na boca. Eles vão ficar aí enquanto a gente vai almoçar. O moço também tomou uma duchada, né? Olha o que elefante fez corneira. Fez a água ali embaixo do torneiro que tá muito quente. Esqueceu a água, né? Esqueceu a água lá no point lá, menina. Você acredita? Morrendo seja. Agora a gente vai almoçar. Os elefantes vão ficar aí. Até ela falou, gente, vambora. Antes que eles destruam tudo. E aí depois a gente tem mais rolês com elefantes. Uma coisa interessante, né? Que aconteceu com esses treios. São só três aqui que vivem nessa área. Eram quatro. Acho que um morreu. Coitadinho. Eles não se adaptaram lá no outro parque que a gente foi. Lá no Elefante Natural Park. Aí eles vieram pra cá. Andaram com eles pra cá. Dois dias. Quinze quilômetros, dois dias. Levaram dois dias. Eles não ficavam alimentando eles pra andar mais rápido, né? Senão ia levar uns quinze dias, talvez. Eles têm essa espação só pra eles hoje em dia. Olha. Elefantes Highlands. É porque lá era menor também na época. Não tinha espaço pra deixar eles sozinhos em algum lugar isolado. Hoje em dia até tem. Uhum. É o espaço que eu mostrei pra vocês lá no outro tour. É, tá escrito ali tipo Hollywood. Elefantes Highlands. E é isso. Um espaço grande aqui, né? Aí eles conseguem destruir as coisas. E ela tava contando que uma delas, dessas elefantes aqui que a gente veio caminhando, ela não se dava bem com outros elefantes. Ela ficava tipo batendo neles. Então foi mais um motivo, né? Pra falar. Não, tudo bem. Então vamos levar eles pra outro lugar. Que é isso aqui. Que moço, tá tudo sujo. É? Tá tudo sujo. Nossa, já era. Vou fazer um 360. A gente veio de lá. Olha que bonito. A gente tá no meio da montanha mesmo. Aqui é uma área deles, né? Fechado. E aqui tem umas casas, ó. Tem criança ali. Deve ter família que mora aqui, né? Que trabalha aqui de certo. Porque é afastado da cidade, né? Querendo ou não. E uma casa. Olha que bonita. E ali eles, ó. A gente acabou de almoçar. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês a vista. Olha que linda. Tem essa passarela, assim, digamos, aqui. Mais pra cima. E tem essa vista belíssima. Das plantações de banana. Que eles têm bastante plantação de banana aqui. E o almoço tava muito bom. A gente comeu comida vegetariana. Tem uma opção só de carne, que é frango. E aí a gente comeu rolinho primavera, arroz, legumes, ao molho e xadrez. E óbvio que tinha que ter uma porção de batata frita, né? Aqui a gente veio falar oi pra eles. Elas, né? Ela tá fazendo um movimento elefantinho, igual na yoga, ó. Aí ela falou que esse movimento é um movimento tipo... Ah, nada pra fazer. Tô aqui. Se tiver comida, tô afim. Tá indo pegar a banana na mão dele. Ah, ele parte e não é banana. Ah. Porque ele não tem emoção de... Ah, meia banana, uma banana. Ele vai comendo, tipo... Ah, é verdade. Melhor das duas vezes do que... Que lindo. Não tem mais comida não, tá? Ai, meu Deus. Ela dá umas balançadas na orelha pra sair, assim. Você tá da frente, né? É. Ih, ó os cachorros ali. Eles são meio gatos, assim, né? Tipo, eles fazem o que eles querem. Olha aqui o crime. Aí ele foi embora... Eu não sei se ele foi. Eu não sei se ele foi. Ele foi embora com o graveto dele, ó. O amor é aquele ali que tá indo pro lado errado. Aí conta aqui, amor, que você tava escutando ela falar dos macacos? É, que eles vão começar a trazer mais animais. Que legal. Aí tem uma área pra 200 macacos. Que eles vão trazer lá de Bangkok. Resgatados. É. Que bom. Ah, porra. Mó da hora, 200 macacos. Nossa, demais. Quando eles alcançam 60, 70 anos, eles começam a perder os dentes. Muitos deles, novos, mais novos, né? Não tem dentes por causa dos maus tratos. E os mais velhinhos, porque realmente... O dente, né? Vai perdendo o dente. E eles, quando comem banana, acaba saindo a banana inteira. E se eles conseguem machucar? No cucozinho deles. Que eles não conseguem machucar. Quanto mais fundo as têmporas do elefante, mais velhinho ele é. Esse aí tem quantos anos, amor? Ela. Vou descobrir, peraí. 52 anos, ó. 52 anos de idade. Incrível isso, né? Essa tem 32. E essa, aquela que gosta de comer bastante, tem 42. A gente parou aqui em cima, pra eles comerem as bananas que os cuidadores colocaram aqui. A gente chega um pouco mais perto dela. Pra gente ver os detalhes. Que linda! No inverno, quando faz frio, eles acendem fogueira aqui à noite, pros elefantes, né? Se aquecerem, manterem aquecidos, pra esses três. E lá no outro, que vocês viram no outro tour, no outro vídeo, eles têm coberta. Vocês acreditam? Cada elefante lá tem uma cobertinha. Começou. Que terrível. Estamos prontos pra tomar um banho com os elefantes. Como aqui tem menos gente, aqui pode jogar água, assim. Porque lá é muita gente no outro parque que a gente foi, né? É, aqui eles não lavam os elefantes. Eles só jogam a água. Então, esse passeio inclui vocês. Você joga a água dos elefantes. E se molhar. Ai, que delícia. Olha, amor. Ok, ela tá falando que se a gente quiser entrar, a gente pode. Meu amor, tá muito longe. A Camila tá tentando descobrir por onde que entra, porque é muito escorregadio. Olha a bundinha dele. Olha a bundinha dele. Olha a bundinha dele. Já trabalha aqui, né? Saímos da água, agora o Felipe tá dando banana pra ela. Gente, ela não para de comer, acho que se der a comida pra ela 24 horas, ela come. E agora tá se coçando aqui nesse lugar de se coçar. Perninha dobrada, ó. Os três agora tomando, ó, as três, né, tomando banho de areia. Que gracinha, amor. Que demais. Ela adicionou ração ali e vai colocar tamarindo que eles comem, então a gente vai misturar tudo aqui. Ó, o pessoal tá misturando. E eles tão ali esperando, ó, agora a gente tá fazendo bolinhas ali com a comida. Que legal. Que legal. É, dá um nojinho. Ó, que delícia. Agora a última atividade da casca de banana. A gente amassou, né? As bananas que a gente usou e a casca a gente não desperdiça. E eles comem também. Tá fofinha. Muito legal essa textura mesmo. É incrível. Tchau, fofinhas. Ah, foi muito legal. Agora eu vou me trocar e a gente vai voltar pro hotel. Tchau. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessa experiência. Quando você vier pra Tailândia, né, amor? Nossa, valeu muito a pena. E puder pagar, né? Venha. Valeu muito a pena. Eu gosto, gente. Você não tá pagando pelo tour assim, né? É pra estar aqui com eles. É uma energia muito boa. Você tá colaborando com a causa, né? Sim, é muito legal. E foi isso pro vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Nossa, é assim.